E aí você me ensina como é Me tremei nessa ilusão Fui copar nessa palhaçada Não vou matar pra jogar Vou subir na reguada Fato pro game over Pra existir um... Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Assim que quer assim Será eu vou colocar na sua reguada O rugão deles Brigadão pelo Prime meu mano